A igreja Santo Antônio Pão dos Pobres em Ribeirão está correndo sérios riscos. O imóvel que é tombado está comprometido. Um grupo de engenheiros tem lutado pela recuperação estrutural do prédio, mas esbarra na falta de vontade política. O prédio da igreja está tomado por trincas, rachaduras e infiltrações. Na sacristia do padre é quase impossível respirar. O bolor vai das paredes até o teto. Nem a cruz no topo da capela escapou do abandono. Um dos principais pontos históricos dos Campos Elíseos está literalmente caindo aos pedaços. Há pouco mais de dois anos, um grupo de quatro engenheiros luta pela recuperação estrutural da capela. Mas os problemas só têm piorado. Uma fissura. Se ela não vir e ser corrigida, ela vai se tornar uma trinca. Depois de uma trinca não ser corrigida, vai se tornar uma fenda. Dessa fenda, uma rachadura. Dessa rachadura pode vir o colapso, a edificação cair. Então a nossa preocupação de fazer essa recuperação estrutural é para que essas patologias não venham a avançar e se tornar algo mais complicado de se resolver futuramente. O problema pode se agravar cada dia a mais. Um recalque de fundação nessa época de chuva pode ter um solapamento, ou seja, o solo ficar mais encharcado e a estrutura começar a ter recalque. Essa é a igreja mais antiga de Ribeirão Preto, construída em 1903. No início dos anos 2000, foi tombada como patrimônio histórico do município. Porém, sem manutenção adequada, a estrutura tem sofrido com a ação do tempo. Esses bancos, que antes ficavam lotados de fiéis, hoje estão vazios. Os voluntários produziram um relatório de mais de 100 páginas e protocolaram no Ministério Público, Prefeitura, Cúria Metropolitana e Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. Uma reunião foi feita, mas não surtiu efeitos. Por isso, o grupo deu início a um abaixo-assinado online. Faltou, na minha opinião, uma manutenção inicial preventiva. E hoje nós estamos se esbarrando em alguns órgãos que não nos deixam fazer a recuperação estrutural dessas patologias. Em maneira nenhuma nós estamos falando em restauração. A causa maior dessa abaixo-assinado é justamente isso, porque para a gente mexer na recuperação estrutural, a gente depende também de alguns órgãos que precisam liberar essa recuperação estrutural. O casarão ao lado da capela foi destruído por um incêndio em 2019. O abandono da área só reforça a insegurança. A igreja tem sido alvo constante dos criminosos. Até o cálice de ordenação do padre foi levado. A igreja já foi roubada 29 vezes, certo? Nós estamos aqui entre dois terrenos baldios. O cenário é caótico. Se você ver do lado de fora, é uma falta de respeito à humanidade. Nós não temos mais nenhum culto à noite por questão de insegurança. Para quem passou a infância no local, assistir a degradação se resume apenas à tristeza. A gente fica triste. Eu tenho muito medo que o padre Gilberto desista, porque em um padre Gilberto desistindo, a nossa equipe também vai desistir. O poder público é muito omisso quanto a nós. Nós não temos apoio. Já pedimos apoio a vereadores. Fomos falar com o prefeito, com o secretário. Nós não fomos ouvidos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que já notificou os proprietários responsáveis pelo imóvel e busca alternativas, por se tratar de um patrimônio histórico. Disse também que implantou medidas protetivas, porém, para demais restauros e obras, cabe ao proprietário a execução. E assim ficou pronto.